Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje eu quero fazer um tutorial pra vocês de como farmar XP no Shadow of Mordor, tá? Então, vamos direto aqui pro jogo, estou com 82% do jogo e 21 horas e 25 minutos jogando. Sim, eu demorei tudo isso, cara, porque tipo, eu fiquei escutando os orcs conversar, fiquei farmando um monte de cartão e olhando o mapa igual um idiota, então eu demorei bastante, tá? Vamos lá. Cara, é um método bem fácil, ontem eu estava falando com um amigo e ele falou, pô, eu queria farmar mais XP, como é que eu faço, sabe? Eu falei, cara, eu tenho um jeito de como você fazer isso, fácil, rápido e pra mim está dando muito certo. Vamos ver se vai ficar dando respawn aqui novamente no lugar que estava dando, estava dando muito orc, muito respawn, muito orc no mesmo lugar e eu estava conseguindo, entre aspas, dar uma cheatada, tá ligado? Vamos ver se vai aparecer aqui. Se não aparecer eu vou para outro lugar. Vocês fazem o seguinte, ó, vocês vão aqui, olhem em volta o que tem, tem bastante orc, lá tem uma fogueira com alguns orcs, aqui tem alguns, né? Mas não tem nada de muito foda ou algo do tipo. Mas, por exemplo, vamos fazer aqui um pequeno teste, ó, eu vou vir aqui, vou estourar aquela fogueira, vou matar mais uns aqui. Vamos vir aqui para o lado. Achei que ia errar. Bom. Prontos. Deu um combo de 14, ó, e a XP agora vai computando, olha. Vamos ver tudo que vai computar de XP. Ó, a libertação de escravos é importante. Às vezes tem um orc perto de escravo, você mata ele, você liberta os escravos e ganha ponto, conforme o número de escravos que tem. Deu 325 de XP. Deu bom, deu bastante XP. Outra coisa que vocês notem, ali no mapinha aqui do lado esquerdo, vocês estão notando ali que tem uma plantinha vermelha, atrás tem uma amarela e ali tem uma outra azul, uma verde, tá? Essas missões de sobrevivência são essas missões aqui, ó. Você tem que pegar as ervas para fazer, para completar, né, esses desafios sobrevivência que cada um você completa, você ganha lá 150, 200, 300 de dinheiro. Esse dinheiro é muito importante para você comprar os seus pontos de habilidades, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó, por exemplo, meus atributos aqui. Eu comprei já quase todos os atributos do jogo, já fazendo, farmando essas missões, né, que dá muito gold mesmo, que dá bastante dinheiro. Recomendo vocês a fazerem essas missões de libertar os escravos, essas de sobrevivência e essas de caçada. Cara, são fáceis de fazer, são rápidas de fazer e qualquer pessoa consegue fazer. Então, outro ponto, aqui é um ponto legal. Antes tava dando respawn aqui no cantinho, ó, do lado dessas pedras, aqui assim, ó. Tava dando uns 10 orcs dava respawn. Então, eu consegui matar todos. Talvez porque eu fui gravar, fechei o jogo e abri de novo, eu não consegui mostrar isso para vocês. Aqui é um outro ponto que é muito foda. E esse aqui é bem fixo, não depende muito de respawn, tá? Você vai aqui nessa torre e coloca ao lado, coloca ao lado, coloca ao lado, é pra cá. Ó, vai ter ali uns orcs. Infelizmente não tem muitos agora. Mas funciona da mesma maneira, ó. Uhuhu, nada. Os caras guardam muito XP. Boa. Vamos ver quanto é que vai dar de XP e tudo, cara. Deu um combo de 18. Então, acho que vai dar bastante XP, vamos ver. 190, 260, 315, 330, 360, 380, 90. Acabou, acho. Foi? 460. Cara, aqui eu fiz um combo de 1300 XP antes. Acredite se vocês quiserem. Tinha aquela fogueira ali, eu estourei ela. E eu vim pra essa fogueira aqui, tinha muito orc, tinha muito orc nessa fogueira aqui, ó. E os caras guardam em volta, então explodiu tudo, cara. Deu muita XP, tá? Outra coisa interessante, cara. Vocês estão vendo que aqui em volta tem uma planta azul em volta dessa torre, tá? Aquelas missões que eu falei pra vocês pegarem de sobrevênis, que você tem que pegar essas ervas, por exemplo. Ó, peguei uma. Ah, não vou descer aqui e pegar outra, tá? Mas olha só, se tu voltar na torre e teleportar pra ela, mesmo estando do lado dela, vai dar respawn de novo essas plantas. Eu não sei se isso é um bug. É um bug do jogo, né? Mas dá pra te tirar proveito disso pra te ganhar um bom gold, pra te poder upar tuas skills, tá ligado? Então, bora pegar aqui de novo só pra vocês verem, tá? Então, faça o que é dinheiro, faça a missão dos escravos, de sobrevivência e as caçadas. E se quiser formar XP, sobe na torre, metralha todo mundo e pronto, entendeu? Então, cara, bem fácil. O meu personagem tá muito mais forte do que ele tava antes, tá? Então, tipo, tá muito legal de jogar agora. Você vai ficando mais forte, teu personagem vai ficando muito apelação. Deixa eu até ver que planta que eu tenho que pegar agora. Preciso pegar duas plantas daquela ali pra fechar o último... Ah, essas plantas tem que se ligar o seguinte. Essa aqui é a segunda parte do mapa. Vocês estão vendo que tem muita grama, né? Coisa que não tinha antes. Só que você tem que ver o seguinte. Tem plantas que vocês não vão conseguir pegar lá onde vocês pegavam, tá? Vocês não vão conseguir pegar lá onde vocês pegavam. Então, vocês tem que, tipo, vir nessa segunda parte do mapa. Então, vai ter coisas que vocês não vão conseguir pegar mesmo. Deixa eu pegar a informação desse cara aqui. Vocês não vão conseguir farmar todas as de sobrevivência lá naquele lugar, entendeu? No primeiro mapa que vem, entendeu? Cara, mas então era isso aí, cara. Muito obrigado por você que assistiu. Eu vou continuar dando uma opadinha aqui agora. E volto em seguida colocando mais alguns gameplays pra vocês aqui. Porque eu tô em 32%. Eu quero que vocês vejam as últimas missões. E as missões mais bacanas, né? Fiz algumas muito fodas que eu gostei bastante de fazer. Que demoraram pra dedéu pra fazer. Mas foi muito legal mesmo, cara. O jogo eu tô adorando. Então, muito obrigado por você que assistiu. Valeu e tchau, tchau. Tchau. Tchau.